Salve, galera, eu sou o Banzo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, mais um videozinho aqui de Bloom's Tower Defense 6, e guys, no vídeo de hoje, vocês lembram, mano, que uns vídeos atrás, eu trouxe aí uma tática nova, entre aspas, nova pra mim, né, mano, porque eu não conhecia a tática do shinobi aqui, grande sabotador, que fortalece todos os shinobizinhos, ele fortalece todos aqui, dando mais velocidade, mais alcance pra eles, então, mano, eu acho que é mais dano também, né, se não me engano, mais dano, é mais dano e mais alcance, acho que é isso, velho, mais um de dano, se não me engano, dá pra todo mundo. É, deixaram a sugestão pra eu fazer contra um boss, contra o Dread Bloom, que era de semana passada, que ele, que era quando ele, quando eu lancei esse vídeo, era o boss que tava ativo, não quis trazer, mano, acho muito zoado, porque ele é imune a alguns tipos e ficaria imune a ele. Então, vamos trazer aqui contra o Blunares, vamos no Blunares normal mesmo, eu quero saber como é que ele se comporta, mano, vou até com, ah, com isso aqui, mesmo, bonitinho, vamos aqui, um novo novo jogo, dobro dinheiro, normal, mano, é só pra gente testar mesmo, alguma coisa aqui que poderia dar certo nesse mapinha, tá? Eu vou colocar isso daqui, eu já vou tirar isso daqui, coloco aqui, já venho aqui nessa brincadeirinha, ó, e já meto ali logo um Armadrilha Bloom, vocês estão ligados que dá bastante dinheiro, vou fazer basicamente a mesma, a mesma lógica, né, mano, a mesma estratégia de de farm, e eu não sei, mano, será que, tipo, um combinho simples daquele, a gente consegue? Tá, o boss normal não tem vida, ele tem, principalmente nesse, nesse mapinha aqui, dessa vez aqui, né, ele tá com 50% a menos de vida, mano, mas, tipo, será? Será que vai, mano? Não sei, velho, eu, sinceramente, tenho minhas dúvidas. Gosto de gastar dinheiro à toa, vamos colocar aqui dois, pega o meiozinho aqui, coloco ele mais ou menos aqui, coloco esse maquinho aqui pra poder pegar a caixinha mais rápido, e a gente, consequentemente, gerar uma grana mais rápido também. E aqui, eu já posso começar a trabalhar nele? Acho que ainda não, né, mano? Acho que, deixa eu ver, no primeiro, a gente vai estar é 22 mil, né, mano? Ele é bem baratinho. Então, pra eu fazer um spanzinho aqui dele, não é muito difícil. Óbvio, vou dar uma bufada nele, pelo menos ali com uma vila de velocidade de ataque, e uma mistura permanente, mistura permanente agora aqui. Foi maravilhosamente bufado, o alcance dele foi realmente muito bufado, então eu posso colocar ele, tipo, aqui assim, que eu consigo bufar todo mundo, tá ligado? Então, eu acho que vai ser legal, mano. Eu acho que pode ser uma estratégia interessante pra gente fazer, tá? Nesse comecinho aqui não tem muito o que eu fazer, além de farmar, eu tenho só mais 13 rodadas que o chefe aparece. Não era menos, mano? Parece que... não sei, parece que era menos. Eu tenho a impressão que era menos, sei lá. Tá, isso daqui não vai me fazer perder, então eu não vou me preocupar com ele agora. Depois aqui, eu me preocupo com ele, mano. A única coisa que ficou poderoso era o bomba de luz, só que bomba de luz eu não vou usar, né? Então, putz, eu vou precisar já colocar um desse aqui, depois eu mudo ele daqui, mano. Mas vou colocar só pra gente garantir que não vamos perder mais vida também, porque aí também a gente ficar perdendo vida não é muito bom, né, velho? Então é isso, vou farmar, nove rodadas eu volto pra gente já já ir pra primeira vida. Quero fazer o... a Tática Shinobi aqui o quanto antes, mas eu preciso dar uma farmada, porque ainda é boss, né, mano? Obviamente eu não... se eu perder aqui, ver que eu perder, que eu vou perder aqui, eu não vou gastar dinheiro, né, mano? Nesse boss aqui, porque eu acho que não vale a pena, tá? Principalmente no boss normal. Nice. Primeira vidinha aqui, eu não vou conseguir, mano, fazer já a minha estratégia aqui de... de cara, tá ligado? Porque realmente não dá. E óbvio que eu não vou... eu não vou conseguir só com ele, né, mano? Porque principalmente, tipo, esse daqui, o... o Lunaris, ele solta esses balõezinhos menores aqui, né, mano? Então eu não tenho o que fazer. Eu tenho que... deixa eu colocar, que até disparo mais rápido aqui, inclusive. Eu tenho que colocar alguma coisa aqui pra lidar com os balões de cerâmica que ele solta, mano. Então, isso aqui é impossível eu ir só com ele, de fato, tá ligado? Mas, aí eu colocando aqui um Ultra Jamanta, eu acho que já é suficiente aqui pra essa primeira vida. Coloquei o Ninjinha, claro. Ninjinha, vocês estão ligados, que eu gosto pra caramba. Deixa eu tirar o alto nisso aqui. Gosto muito do Ninjinha. Já posso tirar o Ninjinha aqui. Inclusive, vou deixar ele pra me ajudar nesse... nesse primeiro momento. E já vou voltar a farmar, tá, mano? Não vou vacilar aqui, não. Vou pegar um... já vou fazer um farmzinho aqui. que daqui a pouco vai ficar... vai ficar nice, velho. Então, é isso, tá? Aí, eu creio que na próxima vida eu já esteja com a economia um pouquinho melhor. Aí, a gente já consegue colocar aqui um Sabotagem Bloom. E... Eu já coloquei aqui nem era pra ter colocado. E a gente coloca um Grande Sabotador. Colocou o Grande Sabotador, aí a gente parte aqui pro Tática Shinobi. Acho que até o Sabotagem Bloom funciona também, mano. Vamos ver. Mas, a prioridade é spamar o Tática Shinobi. Já que o Tática Shinobi também vai dar pra gente velocidade de ataque pra todos os ninjas. Coloco eles pra bater no mais forte. Quem sabe eles não são o suficiente pra poder bater, esmagar a cabeça desse... Dito desse Blundarius, né, velho? Ah... Putz, a princípio... colocar aqui. Pô, vou colocar ele bem aqui, mano. Cabe aqui? Cabe. Porque vocês estão ligados, né, mano? A aceleração aqui tá valendo bastante a pena pra gente colocar no... Aqui no Instituto de Pesquisas Bananísticas. Claro! Sempre gosto de gastar um dinheirinho à toa. Vamos pegar isso daqui. Tô com 14 mil, né, mano? Tô até voltando a minha economia aí de uma forma até satisfatórias. Vou colocar aqui. Dessa forma. Aí eu coloco ele bem no meiozinho assim, ó. Porque ele é pequenininho e depois eu coloco o outro do lado. Mas só pra eu pegar o pixel aqui direitinho. Então eu já coloquei. Venho aqui. Mando. Automatizo o uso da habilidade, mano. Então certinho, velho. 12 rodadas. Eu pretendo tá com grande sabotador até lá e... De preferência algum Tática Shinobi também, mano. Mas, guys, faltou uma rodada. Já coloquei aqui 18 ninjinhas. com um grande sabotador. Tá, eu acho que tá interessante. Vamos ver aqui como é que vai ser o nosso dano. Principalmente quando a gente usar a habilidade. Eu deveria colocar todo mundo mais forte, né? Mais forte. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mudar a prioridade de tiro dos dois aqui mais fácil. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E vamos ver aqui. A vida dele tá daquele jeito ali. se a gente usar a habilidade. Pô, desce até que rápido, tá, mano? Isso porque eles nem tão bufadinhos ainda direito, tá? Pô, gostei, mano. E nem é meme não, tá? Eu gostei, gostei real, velho. Posso usar a habilidade aqui do Quincy? Tá. É contra um boss normal? É contra um boss normal, mano. Mas, tipo, não é. Uma composição, meu Deus do céu, que bagulho absurdo de forte, né, velho? Então, dá pra gente considerar isso daí. Pô, forte. Forte. Todo mundo em forte? Todo mundo em forte, mano. Aí eu posso colocar esse caminho de cima aqui pra gente atacar ainda mais rápido, velho. A gente ataca mais rápido e tem mais dano também, né? Ok. Segunda vida aqui a gente conseguiu passar com isso daqui, mano. Não tá de boa. Acho que tá mais ou menos de boa. Vou colocar aqui o que agora? Central de bananas, mano. Central de bananinhas aqui. Que aí agora a gente já tem, né? Maravilhosos aqui daninhos. Vou colocar o caminho de cima neles aqui, mano. Porque eles atacam bem mais rápido, tá? Com o caminho de cima. Então, acho que é mais interessante. Aí eu vou fazer o seguinte. Vou tirar esse bichinho daqui. Vou tirar isso daqui. Eu quero colocar aqui. Aí eu venho e jogo um ninjinha bem aqui. Um, dois, três. Coloquei esse Sabotagem Boom aqui sem querer. inclusive. Nice. Tá todo mundo aqui bonitinho. Por enquanto vai ficar dessa forma aqui. Tô ganhando bastante dinheiro. Ainda faltam 16 rodadas. Tá tranquilo. Eu quero enchemar isso daqui porque eu quero colocar isso daqui, mano. Isso daqui vai ser muito interessante. Vai ser muito bom, mano. Ele já vem camuflado e dessa forma aqui fica mais fácil pra eles darem e dessa forma aqui eu colocando mistura permanente eles já vão conseguir dar dano em bons de chumbo, né, mano? Então é de boa. Vou colocar mais esse daqui, ó. Colocar mais duas aqui bonitinha pra aproveitar o alcance do do bichinho ali. Ainda faltam 15 rodadas, né, mano? Tem bastante coisa pra gente buffar pra gente fazer ainda, velho. De qualquer forma depois disso daqui eu vou encher mais ainda. Vou encher pelo menos isso daqui tudo porque até onde eu sei pega tudo, tá, mano? Pegam todos aqui não precisa estar necessariamente no alcance desse ninja aqui. Então acho que vai ficar massa a gente vai conseguir um dano massa principalmente quando a gente usar habilidade e principalmente quando a gente tiver também mistura permanente pra ajudar. Depois longe aqui já que eu não vou conseguir colocar muito perto eu coloco aqui um defesa interna, mano que aí eu consigo mais velocidade de ataque ainda com ele. Aí eu combo velocidade de ataque com o buff do sabotagem, mano. E a gente vê na próxima vida inclusive já dá pra ver quanto que a gente consegue aí de deixa eu ver colocar um outro impulso mano aqui ver quanto que a gente consegue de dano nesse boss, né, mano? Que já vai ser a terceira vida do boss. Nice guys rodada 79 na próxima rodada vem aqui o nosso boss mano, olha do jeito que tá minha composição aqui já, tá, velho? Eu vou colocar todos em sabotagem em bloom porque eu acredito que ele tenha acredito que ele tenha um dano maior que o Tática Shinobi, né, mano? Então vai ajudar nessa situação coloquei todos no mais forte coloquei também aqui como backup isso daqui pra poder me dar mais dano pra poder dar mais dano nos bichinhos que ele soltar e coloquei também deixa eu tirar isso daqui e coloquei também mais dois aqui, né, mano? Dois mestres da besta bonitinho vou terminar de colocar esse daqui e coloquei a vila aqui também, tá, mano? A vila tá aqui em cima só pra vocês verem bonitinho vamos usar aqui, ó isso e isso, mano ah, pelo amor de Deus, mano dá dano, tá? dá daninho eu acho que até contra o Elite seria um dano interessante seria ah, meu Deus que dano maravilhoso não seria mas eu acho que seria um dano interessante, velho putz, eu já falei e vou repetir, mano isso daqui ficou maravilhoso, mano esse buff aqui ficou lindo mano, ficou uma composição bonitinha, né, velho? uma composição bonitinhazinha, velho gostei, tá? gostei bastante e é isso, tá? vamos ver agora na próxima vida que vai ser a quarta vou ligar o alto início aqui e eu vou tentar terminar o boss com essa composição aqui, mano não sei se vai dar certo posso colocar também umas fragilizações pra me ajudar vou poder colocar só duas fragilizações aqui que vão me ajudar, né nesse caso é essa daqui do encharca cola e a do mamaco atirador aqui não vou colocar macaco atirador agora e nem vou colocar aqui também eu posso colocar ele em algum lugarzinho aqui, ó desse, mano eu não sei tipo aqui, ó acho que aqui assim fica melhor, mano bem que assim fica melhor que ele veio aqui porque a gente não pode vacilar, né velho talvez eu tire isso daqui também, ó acho que eu não preciso não vou precisar de rebater nada mesmo eu posso colocar aqui, ó dessa forma assim, ó fica nice assim fica nice não vou upar ele agora porque senão ele vai ficar segurando os os balõezinhos lá na frente eu não quero não beleza? então é isso 15 rodadas vamos lá se tudo der errado a gente vem aqui e mede o mestre apex do plasma rapidão, mano só pra falar que a gente não perdeu, tá? mas bicho de forma geral, ó danão, tá? danão que eles dão mano, gostei bastante, tá? já tá aprovado na minha opinião já tá aprovado deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua é isso, guys terceira vida aqui vamos ver bonitinho como é que fica agora quando a gente usar o buff de velocidade de ataque o buff de do flintons aqui e a fragilização do cola, mano olha isso mano dá dano, tá, velho? pô, dá dano, mano eu eu confesso, mano vou ser bem sincero pra vocês mano, eu achei que ia ser uma merlin, tá? eu achei que ia ser uma merlin isso aqui tá dando um pouquinho de dano, é claro mas, mano cara sei lá eu não sei explicar o que 279 mil 319 mil tô gostando, velho tô gostando muito a gente falta é... falta não, gente falta não falta mais uma rodadinha mais uma vidinha do boss pra gente ver aqui e vamos ver será que a terceira vida aqui e derradeira a gente consegue também dar uma derretidinha nela, mano? terceira vida não, né, mano? a quinta vida aqui será que a gente consegue dar uma derretidinha nela, velho? tô tô esperançoso é isso, guys última vidinha do boss vamos já usar as três habilidades aqui junto e a vidinha dele desce, mano desce com gosto tá? infelizmente a gente não tem espaço pra colocar aqui o nosso querido cadê o bichinho lá, mano? que foi o nome dele? o nosso gelinho aqui pra dar mais fragilização ainda pra ele tomar mais dano ainda infelizmente a gente não consegue, mano mas vamos ver vou usar as fragilizações aqui que eu tiver direito vou deixar pra usar a velocidade de ataque junto, tá, mano? junto com com o bichinho aqui mano, e esse e esse badge ali? como é que faz? ó, isso e isso aqui junto beleza hum, tá sendo um probleminha aqui, né, mano? tá sendo um um leve esses probleminhas aqui, mano mas tá de boa por enquanto tá de boa, tá? por enquanto tá de boa vamos ver o badge que ele soltar aqui agora eu não tenho a habilidade bonitinha aqui pra ele mas eu posso usar a minha fragilização vou usar a velocidade de ataque porque senão vai dar ruim aqui contra esse bicho contra esse badge aqui aí a gente finaliza aqui com o com isso, mano com o shinobi aqui o grande sabotador e e foi, né? foi, não foi? acabou aqui rodada 123 sem esperar a rodada acabar pra gente finalizar o boss bonitinho dois anos pra essa rodada acabar e tá lá quem que foi o nosso maior dano, mano? aqui, ó quem foi o nosso maior dano aqui? um deles quem? não sei vou ver aqui agora 600 danos esse aqui, ó que tava aqui na frente, né, mano? 688 mil de dano, tá? ele foi o mais forte, velho mano sincerão pra vocês, velho gostei demais do resultado, tá? confesso pra vocês que eu achei que ia dar muito ruim que talvez isso nem virasse vídeo mas você tá vendo isso aí é porque virou um vídeo, beleza? guys, então é isso que eu queria mostrar pra vocês espero que vocês tenham gostado se você gostou deixa aí nos comentários se você gostou deixa o like, na verdade se você quiser ajudar o canal de mais alguma forma pode deixar o seu comentário pra ajudar na divulgação do vídeo pode compartilhar pode se tornar membro valores a partir de 2,99 e também pode mandar um pix o QR Code tá aí na tela pra você é só mandar aí e eu reproduzo a sua mensagem, beleza? muito obrigado por assistir até aqui valeu, até a próxima e fui valeu, até a próxima e aí valeu, até a próxima